Apesar do clima de otimismo com a proximidade da vacinação, a Organização Mundial da Saúde deixou claro hoje que o sucesso das vacinas não representa o fim da pandemia. O diretor da OMS, Tedros Adhanom, disse que o avanço dos estudos sobre as vacinas são um alento e significam uma luz no fim do túnel, mas demonstrou preocupação com o que chamou de crescente percepção de que a pandemia acabou. Adhanom alertou para a transmissão em nível elevado e para a pressão no sistema hospitalar em várias partes do mundo e disse que é importante que todos continuemos a seguir as orientações dos governos sobre as medidas de prevenção. O diretor de emergências da entidade, Mike Ryan, afirmou que alguns estudos indicam que a proteção das vacinas não dura por muito tempo e que reinfecções podem ocorrer. E foi taxativo ao dizer que as vacinas são uma ferramenta importante, mas não são iguais a zero covid. Um estudo feito com 34 voluntários, publicado ontem pela New England Journal of Medicine, demonstrou que os níveis de imunidade continuaram altos três meses após a aplicação da segunda dose da vacina da empresa de biotecnologia norte-americana Moderna. Os voluntários serão monitorados por pelo menos mais um ano para que o nível de proteção do imunizante seja revisado. A Agência Reguladora de Medicamentos da Europa está analisando os pedidos de aprovação emergencial da Moderna e da Pfizer-BioNTech. A decisão sobre a autorização do uso das vacinas sairá nas próximas semanas, mas alguns países começaram a detalhar os planos de vacinação. Portugal pretende vacinar um milhão de pessoas até abril do ano que vem. O governo prometeu que as doses serão gratuitas. O mesmo para a França, que já tem contratos fechados para vacinar 100 milhões de pessoas, número maior do que a população do país. O governo francês disse que vai repassar um bilhão e meio de euros do orçamento da Previdência para custear a vacinação em massa.